Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados, pelo alvaio que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina Vou me embriar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina Vou me embriar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro